Bom dia, gente! Bom, eu sou a Arecosta, pra vocês que não me conhecem, né? Vou estar gravando aqui mais um diazinho aqui, hoje é sábado, vídeo de rotina. Não é o vídeo que eu gosto, eu gosto de gravar lá no terreno, com as minhas plantinhas lá e eu fico feliz, né? Aqui a gente vai enrolando, mas a gente não pôde ir lá no terreno, a gente só deve ir no final do mês. Nós estamos se apertando aqui de todas as formas pra conseguir bater a laje esse mês. Ontem eu fui no mercado, gente, fiz umas comprinhas, gente. Eu não sei como é que vai ser não, gente, o negócio tá ficando complicado pra gente viver, né? Eu fiz, foram 300 reais de compra. Ó, mas não deu nada, nada, nada. Eu trouxe o grosso todo, né? Mais carne, legumes, fruta, que eu adoro e não deu não. Bom, mas vamos aí vivendo um dia de cada vez, né? E hoje eu vou participar de uma carreata. Bom, carreata de política. Eu não gosto muito dessas coisas de política, não tenho nada a ver com isso. Só que tem um amigo nosso, amigo mesmo, que tá se candidatando a vereador, então vai ter uma carreata hoje. E meu marido até foi com ele agora buscar bandeira, essas coisas assim, né? E eu nunca participei disso, então vou entrar na bagunça pra ver como é que é. Então, te convido pra ir lá pra ver como é que vai ser, tá? Esse rapaz, ele trabalhava com meu marido, a gente conhece a família dele. Ele é um rapaz legal, né? É honesto, trabalhador. Então, a gente tá aí dando essa força, né? A gente gosta muito dele. E vou votar nele pra vereador, agora pra prefeito, gente. Não tem candidato nenhum, não tem ninguém assim que tocou no meu coração. Porque entra político, sai político e não melhora nada. Só piora a nossa situação, né? Então, meu marido foi lá, tô esperando ele voltar pra gente ir. Enquanto isso, eu vou tomar meu café. Minha pia tá aqui, gente. Ó a vergonha, ó. Cheio de louça, tô nem aí. Não tô mais esquentando, não. Eu não lavo louça da janta, vocês lavam. Não lavo, não. Deixo aqui de manhã. Agora, quando eu voltar, eu venho, limpo e vou ver alguma coisa pro almoço, tá? Vou tomar meu cafezinho pra gente ir lá pra rua. Então, nós estamos combinando, gente. Ó, vamos de mãe e filha. Todas vezes de brisa branca, combinamos nada. E eles se escondendo pra não sair. A gente vai lá, vamos ver como é que vai tá a bagunça. Márcia, amiga, não tá? Eu peguei máscara. Não, eu peguei não. Eu peguei, tá aqui no bolso. Chegou ele. Ah, eu peguei. Vamos aqui, esperando o povo chegar. Estou filmado Uma vitória E é que você botar a máscara Ela pode, ela pode Ela vai no carro com você Partiu Primeiro vai que era isso Isso aí, vamos orar Sei lá, orar Hoje eu vou ficar com as cabeças Continuamos aqui na carreata Já estamos aqui em Charitas Passamos pelo túnel novo E vamos embora Aqui não tem muita gente não Vamos pra lá Que tinha de gente Com bandeira Aqui é lindo, lindo, lindo Charitas, eu amo Aqui que tem a pista de skate Que eu mostrei no outro dia Que nos levou aí um tombo Fomos parar na emergência Nós estamos aqui na nossa humilde carreata Mas olha só como é que tá Nossa, tá passando cada carreata linda Olha, muitas bandeiras Mas muita gente aí Animado com a política Como se diz lá no Tik Tok Tem o vídeo, né? Nossa, todo mundo animado aí Com a política E eu que não sei nem onde tá o meu título Ai, meu Deus Bom, não sei onde tá o meu título Porque eu não tiro da carteira Ó, estamos passando por outro túnel Eu tenho que gritar Porque o barulho tá absurdo Nossa, nós vamos sempre de Niterói? Pega Vem, pensa numa mão de cabeça Que eu vou ter mais tarde Já andamos bastante Agora nós estamos indo embora E isso ali O barco tá aqui firme e forte na buzina E a Yasmin, ela não ia vir pra carreata Ela ia parar no meio do caminho, né? Mas aí, olha lá Falei, ó Ficou E uma coisa que eu tenho notado De bom É que não tem papelzinho no chão esse ano Porque geralmente quando tem política Fica um nojo a cidade Olha, tá de parabéns Não tem um papelzinho no chão É só a bandeira Ah Muta ou não Mesmo, né? Eles falam que ia ter multa Sempre a cidade ficava um nojo E não tá Tá tudo limpinho Não tem papelzinho nenhum É só a bandeira mesmo Então tá legal Tô gostando aí Do pessoal aí Que pelo menos tá se conscientizando nisso, né? Porque as ruas ficavam longe Então agora nós vamos seguir pra casa Paramos aqui na Americana E eles não podem ver livro E eu amo essas bonecas, gente A outra aqui é pelo livro Adora livro E eu amo essas bonecas Era meu sonho da infância ter uma boneca dessa, gente Seja uma menorzinha E a Admin veio comprar uma fraldinha Pra um chá de bebê Olha que... Gente, eu adoro boneca Adoro, amo Ai, gente Coisa linda Olha Coisa linda Que linda Eu amo as bonecas, gente 50 reais Ih, Yasmin teve Yasmin teve dessa Ai, achei aqui essas garrafinhas térmicas Aqui tô falando que é bule Ai, me apaixonei Será que é boa? Olha, lindas Ai, gostei Linda, né? Acho que foi juntado com o palô pra mim Amei E aqui tá, ó Que delícias Chocolate Deixa eu ver quanto que tá o kitzinho de palhaço Tô precisando Os meus tão horríveis Ah, não Aqui tá claro, né? 60 reais Não tem Tem um por 30 Menor Os peizinhos de casa Paramos aqui um pouquinho Que o Marcos vai comprar um franguinho assado Porque não vai dar tempo de fazer almoço E Yasmin tem que trabalhar Coitada E ela saiu sem tomar café da manhã Sem comer nada E já vão dar meio dia Porque esse aqui não ia demorar tanto, né? Mas demorou bastante Aí em casa eu tenho arroz Tenho feijão Ontem eu fiz abóbora com carne seca Então só um franguinho mesmo Pra poder almoçar E ir trabalhar Paramos ali na Americana Que ela foi comprar uma saldinha Que hoje tem Um chão de beber, né? No serviço dela Aí foi tudo correndo Vai ser corrido o dia hoje Mas vambora Ele tá vazio Chegamos agora Os meninos já estão esquentando aí a comida O nosso almoço Uai, eu ia mostrar o frango Vai ser um franguinho assado Vai ser isso aí Eu ia fazer Bom, vou fazer uma lasanha ainda hoje Eu ia fazer pro almoço Mas foi adiada pra janta, né? E a ermita fugindo aqui, ó Peguei Olha a bagunça Agora eu vou trocar de roupa E vou Dar um jeitinho na casa Não, vou almoçar, né? Vou trocar de roupa Não vou nada Vou tomar um banhozinho, gente Tá aqui o meu pratão Vou comer Que eu tô com muita fome Coitada do jesmin Porque antes de ir Nós tomamos um copo de café com leite, né? Eu achei que era uma coisa bem rápida Assim, de uns 20 minutos Demorou bastante, gente Eu ia fazer uma lasanha Então Não deu, não Mas vou fazer pra janta Daqui a pouco eu mostro pra vocês a minha lasanha E esse aqui é o almoço Porque já tinha arroz Já tinha feijão Giló Vocês gostam de Giló? Aqui em casa só eu que como, gente Eu adoro O frango assado Que veio com essa farofinha E abóbora Então eu vou almoçar aqui Na paz de Deus Bom almoço pra todos vocês aí Tá? Que Deus abençoe a sua mesa Que não falte nada Não falte nada pra nós Já almocei Já coloquei, ó Minha roupa de Mendinga Nada melhor do que a gente ficar com a nossa roupinha de mendinga em casa O Marco já almoçou Já tá descansando o almoço Eu vou limpar a casa E a Jumim já foi trabalhar Tadinha Almoçou correndo e foi E agora eu vou dar um jeitinho Porque, ó Aqui em casa é assim, ó Seu marido é assim, ó Deixa eu ver se dá pra ver, ó Opa Sai pendurando Olha aqui E a Jumim, ó As maquiagens dela Largou a sacola Aqui É assim, ó Uma bagunça total Então agora eu vou dar uma limpezinha E já volta Fala olá, Chantilly Chantilly Fala olá pras pessoas Não quer conversa, Chantilly? Não? Aqui tá o gatinho das meninas, gente Ele é muito bonzinho Ele é muito calminho Não perturbe nada É só muito pelo, né, Chantilly? Que o pelo não é fácil, não, gente É muito pelo em tudo Bom Acabei de lavar roupa Vocês estão vendo aí Acabei de lavar? Lavei tudo? Não Não consegui lavar tudo Por quê, né? Não tem mais espaço na corda Como vocês viram ali, ó Não tem mais espaço Mas faltou só roupa de cama Eu já bati, já deixei de molho E já limpei minha sala Passei pano e tudo Tá tudo limpinho Fiz o que deu, né? Não é faxina, não Mas limpei tudo Tá tudo sem poeira Passei paninho e tudo Limpei a estante Esses paninhos aqui, gente De crochê Foi uma amiga minha Essa que tava Que o marido dela Tava se candidatando Pra vereador Foi ela que me deu Eu amo crochê E a minha estante tá assim, ó Não tem nada, gente Nada Meu som queimou Então tá vazia Não tem mais enfeite nenhum Com o tempo vai acabando, né? Tem esse montão de álcool aqui Que a gente tá tomando banho de álcool, gente É muito álcool Aqui dentro eu guardo as máscaras, né? A televisão Eu estava aí, né? Com fé que a gente ia tirar Agora pro Natal A televisão Que a gente tinha uma televisão grande aqui Eu nem queria muito grande mais, não Mas queria maior que essa Que essa aqui é do quarto das meninas Mas eu acho que não vai rolar Porque como eu contei Marcos saiu do serviço, né? Já limpei meu banheiro Meu banheiro não tem nada de bonito Pra mostrar pra vocês Ele é bem simplesinho A descarga quebrou Agora só adeus, né? Pra fazer Marcos aí Consertar isso aí Que ele não sabe consertar Ele já é um banheiro bem velhinho Mas tá bom Limpinho Empeitudinho Minha cozinha tá limpinha agora Só falta lavar o tapete Mas é isso aí eu faço Pra essa semana E Terminei aqui a área Já tava terminadinha Só deixei os lençóis aí Batendo na máquina No tanquinho Aqueles ovos ali Pra secar, gente Que é adubo, tá? E agora eu vou pegar aqui, ó Vou deixar a janta Vou fazer uma lasanhazinha Eu costumo fazer com duas massas Mas a verba, né? Não foi muito boa hoje Então vai ser uma lasanha pequena Pra gente jantar E a máquina batendo E eu ainda tenho as roupas Que eu tirei da corda Que demorou pra secar Pra dobrar ainda hoje Mas vamos que vamos Tô aqui tomando meu cafezinho com leite E eu já adiantei aqui, ó Já cozinhei o macarrão Eu cozinho Tem gente que não cozinha, né? Aqui eu fiz o molhinho de frango Simples O meu tem milho Vervilha e azeitona E fiz o molhinho branco Agora eu vou montar O meu único problema é esse aqui, ó O tabuleiro Eu não tenho nenhum reflatário Nem um tabuleiro menor Eu só tenho coisas grandes E o menor que eu tenho É muito menor Aqui é ótimo Esse tabuleiro Vai fazer coisas grandes Como eu costumo fazer duas massas Eu uso nele Mas hoje com uma só Ele vai ficar bem baixinho, né? Tá tranquilo Só pra gente mesmo Então deixa eu montar isso aqui Tá aí, prontinha Acabei Vou botar na geladeira Pra esquentar na hora da janta Sobrou macarrão Dona Elis tava roubando Macarrão ali, ó Sobrou o restinho de macarrão E me sobrou toda essa louça aí Vambora lavar isso, né? Bom, ficou pronto Vamos ver como é que está Está quente Pelo jeito Olha, que delícia Não está muito recheada, não? Porque faltou aí ingredientes Mas está gostadinho, né? Para matar a vontade Então se você assistiu meu vídeo até aqui Eu peço, por favor Que dê uma curtidinha aí Pra ligar meu coração Deixe um comentário Pra mim saber Quem é você que assiste aí meu vídeo, tá? Se puder se inscrever Ok Se não, tudo bem Mas deixa aí uma curtidinha Vamos ver Hum Quem gosta de lasanha? Eu amo Então, gente Até breve, tá? Fiquem com Deus Uma boa noite de paz pra vocês Nós vamos jantar aqui Tchau, tchau